Quarta-feira cheia de futebol mineiro, Atlético e Cruzeiro em campo hoje. Atlético e Cruzeiro em campo, tem um jogo envolvendo São Paulo e Belo Horizonte, que é Corinthians e Cruzeiro em São Paulo. Mas eu quero a opinião de vocês sobre o sobe e desce do Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. Serviu pra que essa parada de Copa do Mundo? Foram mais de 30 dias, né? 34 dias de parada de Copa do Mundo. Os jogadores tiveram 10 dias de folga mais ou menos, 20 dias um pouco mais, um pouco menos de treinamento, alguns amistosos. Quem subiu e quem desceu? A gente separou aqui uma avaliação nossa da produção do Redação e eu quero que vocês concordem ou não com a nossa avaliação. Foram duas rodadas de Campeonato Brasileiro e alguns times jogaram pela Copa do Brasil depois da parada da Copa do Mundo. Na nossa avaliação, subiram no nosso elevador o São Paulo, o Vasco e o Cruzeiro. Aliás, São Paulo e Cruzeiro foram as únicas equipes que venceram os dois jogos do Campeonato Brasileiro depois da parada. Mas nós avaliamos que o Vasco também teve uma melhora, somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Caíram, desceram de andar no nosso elevador. O Atlético Mineiro, na nossa opinião, o Santos e o Corinthians. O Atlético Mineiro, sobretudo, com muitas perdas. Um time que foi muito desfalcado. Quero começar com você, Aliati. O São Paulo subiu. E por que subiu depois da parada do Campeonato Brasileiro? Depois da parada da Copa do Mundo, perdão. Já estava bem antes da parada e voltou ainda melhor. Como você mencionou, só São Paulo e Cruzeiro venceram os seus dois jogos de Campeonato Brasileiro desde o retorno da Copa. A diferença é que o Cruzeiro fez dois jogos em casa contra times da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense e o América Mineiro. O São Paulo vence o Flamengo no Rio, líder do Campeonato no Rio. E depois se impõe um clássico contra o Corinthians. Então, as vitórias do São Paulo são mais emblemáticas, são mais potentes, me parece. E acho que o São Paulo volta muito bem. Acho que há algumas questões aí que a gente pode analisar, Cireto. Alguma que começa... Uma delas que começa a ter mais reflexos agora, mas que vem de antes, que é o São Paulo finalmente profissionalizar o seu departamento de futebol. Colocando lá gente que entende. A gente vê aí o Raí, o Ricardo Rocha, o Lugano. Com funções diferentes, cada um tem sua função lá. Talvez o Raí seja um pouco mais protagonista desse processo, mas todos eles são importantes e são caras que entendem, né? Estiveram dentro de campo e não foram apenas boleiros, né? Eles estiveram dentro de campo com muita compreensão do que é o futebol. Nós tínhamos o Ricardo Rocha como nosso colega no Sport TV. São caras que entendem de futebol, que entendem como as coisas funcionam. Acho que outro processo importante para o São Paulo foi que quem não estava muito dentro do processo foi embora, né? Jogadores que não estavam tão imbuídos assim, não estavam tão dispostos a ficar, acabaram indo embora. A gente ouvia notícias lá do São Paulo de que, por exemplo, Valdívia parecia que estava no Mundo da Lua. Digo, Petros também não estava no mesmo patamar do resto do elenco. O Cueva, sempre aquela situação do Cueva, né? Não se sabia até onde se podia confiar no Cueva. A impressão que passa é que ficou quem está realmente afim. Isso é importante para o São Paulo manter aquela pegada que já estava um pouquinho antes da parada da Copa e agora dá sinais até de evolução a ponto de estar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Se a gente perguntasse lá no início do Campeonato por torcedor do São Paulo se ele acreditaria nisso, eu imagino que ele diria que não, né? Pedro, o Pedrinho, é o seguinte. O Cruzeiro teve jogo da Copa do Brasil e teve dois jogos do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer, você concorda que o Cruzeiro também subiu depois dessa parada da Copa do Mundo? É, o Cruzeiro voltou dessa parada para a Copa do Mundo fazendo logo três jogos num espaço de sete dias. Não perdeu. Empatou com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, depois venceu o mesmo Atlético Paranaense, venceu também o América antes de enfrentar o Furacão no fim de semana. Eu acho que essa subida do Cruzeiro que a gente vê aí é parte do processo natural de evolução do time, né? O técnico Mano Menezes teve uma parada para a Copa do Mundo muito tranquila. Não perdeu nenhum jogador do elenco e ainda conseguiu resolver um problema lá na frente, né? Com a chegada do Barcos. É bem verdade que ele tem agora o Sassá no departamento médico, mas a chegada do Barcos eu acho que faz crescer esse ataque do Cruzeiro. É um finalizador, jogador que já chegou fazendo gols e por isso o Cruzeiro ganha um pouquinho. O time não chegou a mostrar nada de muito diferente depois dessa parada para a Copa do Mundo, mas continua sendo um time muito competitivo, que sabe jogar sem a bola, é também um time veloz no contra-ataque e por isso essa chegada do Barcos acho que faz com que o Cruzeiro evolua e possa ser também um dos candidatos aí ao título do Campeonato Brasileiro. Está ainda na Copa do Brasil também, vai enfrentar o Santos, está na Libertadores. O Cruzeiro que com essas duas vitórias no Campeonato Brasileiro subiu da oitava para a quarta posição, encostou ali nos líderes e agora vai enfrentar o Corinthians em São Paulo. Pois não, Camila? Um pitaco aí do Cruzeiro. Pitaco. A volta do Arrascaeta da seleção, no final da reta final ali dessa parte do Campeonato Brasileiro, ele estava com a seleção uruguaia, acho que a volta dele é um jogador que acho que faz muito do que o Manny Menezes gosta, acho que ele tem um papel fundamental nesse time do Cruzeiro. Uma pena que na seleção uruguaia não mostrou isso tudo, mas acho que faz uma diferença danada no Cruzeiro também o Arrascaeta. Aproveita que a bola está contigo e o Vasco subiu? Subiu. Eu acho que não teve grandes contratações, mudanças significativas de peças, mas teve a recuperação de um jogador especificamente que eu acho que tem feito a diferença, que é o Breno. O Vasco tem um problema defensivo nessa temporada que é muito gritante desde o início da temporada. Na primeira parte da temporada foram 58 jogos e 58 gols sofridos. Um gol por jogo. E a recuperação desse jogador acho que dá uma segurança muito grande para o sistema defensivo. É engraçado que não é só o Ricardo, companheiro dele de zaga, que quando perguntado falava o Breno é importante. O Andrei, que é um volante que tem também feito grandes partidas, tem uma evolução significativa também. Esse jogador está tendo uma oportunidade, uma sequência. Ele também se, tá? O Breno está de volta. Ele passa uma segurança muito grande para o setor defensivo e acho que de maneira geral. A evolução percebida no Vasco nesses três primeiros jogos eu acho que basicamente é o setor defensivo mais seguro, mais compacto, menos afobado, cometendo menos erros, mais concentrado talvez, que eu acho que o Vasco sofria muitos gols de desconcentração mesmo, de minutos ali, de desconcentração, que foi mais ou menos como se fosse o gol do Fluminense. Foi uma boa jogada do Pedro, mas também um pouco de bobeira ali da defesa no lance, começa numa lateral, enfim. Mas acho que o sistema defensivo foi o que evoluiu no Vasco nesses, pelo menos, nesses três primeiros jogos foi o que deu para ver já da parada para a Copa. Evoluiu principalmente com a volta do Breno. Ô Pedro, e o Galo, em dois jogos, duas derrotas depois da Copa do Mundo. Desandou a maionese, como se diz lá em Itapira, não? Eu disse que o técnico Mano Menezes teve uma parada para a Copa do Mundo muito tranquila. O mesmo a gente não pode dizer do Thiago Largui, que ele perdeu cinco jogadores. Muitos desses jogadores frequentavam o time titular. A gente pode falar do zagueiro Bremer, que não era um titular absoluto, mas era um garoto que vinha participando bastante das partidas, foi para o Torino da Itália. O Roger Guedes, artilheiro do Campeonato Brasileiro, principal jogador do Atlético no primeiro semestre. O Otero, que também constantemente era titular. Então o time foi desmontado e agora está sendo montado de novo. Já foram sete contratações nessa parada para a Copa do Mundo. Ontem mesmo o Atlético apresentou mais um reforço, o Natan, aquele mesmo que começou no Atlético Paranaense, foi vendido para o Chelsea, rodou emprestado por vários países da Europa, está de volta a futebol brasileiro. É outro time. Por exemplo, se a gente pegar o jogo contra o Grêmio, que foi o primeiro jogo depois da Copa do Mundo, e olhar a escalação, a gente vai ver que o Atlético entrou em campo com seis mudanças em relação ao time que tinha enfrentado o Ceará antes da Copa do Mundo. O Atlético vinha muito bem antes da Copa do Mundo, vinha de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, era vice-líder. Não é à toa que durante essa pausa, alguns jogadores lá na Cidade do Galo chegaram a dar entrevistas dizendo não, essa pausa foi ruim, a gente queria continuar jogando, queria continuar naquele mesmo ritmo. E acontece que a parada foi obrigatória obviamente para todo mundo e o time voltou completamente diferente. É outro time. Além de todas essas perdas que a gente citou aí por causa de negociações, a gente vê a Dilson machucado, o Gustavo Blanco machucado, o Gustavo Blanco que inclusive só volta no ano que vem e fez uma cirurgia no joelho, não joga mais nessa temporada, o Adilson tem um problema sério também na panturrilha, os dois jogadores que eram importantíssimos no meio campo do Atlético, então é outro time, um time completamente diferente. O que a gente vê agora tem aí o Zé Welleson, o Elias, o Tchará, o Teranço, alguns jogadores que foram contratados que ainda estão se adaptando ao futebol brasileiro, o Tchará, existe muita expectativa em cima dele, ele ainda não conseguiu mostrar tudo o que se espera, o Teranço é um garoto uruguai, talvez demore para se adaptar, deve fazer hoje a primeira partida dele como titular, esse time que a gente está vendo aí é o provável time do Atlético para o jogo de hoje, porque nessas duas primeiras partidas depois da Copa do Mundo, o Thiago Largue teve que mexer bastante na equipe, hoje vai mexer mais uma vez. Então o Atlético que a gente viu no primeiro semestre era um time, o Atlético que a gente vai ver a partir de agora é outro time completamente diferente e que a gente ainda não consegue dizer qual é, não existe um time base do Atlético, esse time está sendo montado, como eu disse, são sete reforços, jogadores que já saíram, jogadores que ainda podem sair, como é o caso do Cazares, o Cazares tem um dia decisivo hoje para definir se fica ou não no Atlético, está tudo acertado lá com o Hawái e os Emirados Árabes, mas ontem o Alexandre Galo, diretor de futebol do Atlético, foi até a sala de coletivas lá na cidade do Galo para dizer o seguinte, está tudo acertado, o contrato está na mão dos Árabes, a gente precisa que eles devolvam esse contrato assinado, a gente não tem recebido esse contato deles e a gente colocou como prazo o dia de hoje, ontem ele disse que é até amanhã, então é hoje, hoje se o Atlético não receber esse contrato assinado, não receber esse contato do Hawái, o Atlético vai desistir do negócio e o Cazares vai ser reintegrado ao elenco, então enfim, o Atlético é um time completamente indefinido, o Thiago Largue vai ter muito trabalho para reconstruir essa equipe. Dá pra fazer, Aliati, a mesma análise que se faz do Atlético, dá pra fazer do Corinthians, o Corinthians também é um time antes e depois da parada, muitos jogadores negociados, sofrendo um desmanche, o Osmar Loss tentando se reinventar a todo momento, dá pra fazer essa mesma análise? Dá, dá sim, com certeza, Sereto. Bom, foram quatro saídas, quatro titulares, além de alguns reservas, que deixaram o time, aí veja a situação do Corinthians, por exemplo, sai o Balbuena, seu substituto imediato é Pedro Henrique, que acaba de se machucar, fica dois jogos fora. No meio, é vendido o Maicon, seu substituto automático é o René Júnior, rompe os ligamentos, volta só no que vem. Então, são situações que o Corinthians vive que fazem com que o time se fragilize, aí a gente vê a saída de Balbuena, de Rodriguinho, próprio Maicon, jogadores que eram fundamentais para o time, né? Então, o Corinthians vai, novamente, no meio de um campeonato, ter que se reajustar, se reacertar, com jogadores que já chegaram, é o caso do volante Douglas, ex-fluminense, que deve hoje estrear pelo Corinthians, é o caso desse atacante que o Corinthians está trazendo, o Sérgio Dias, jogador que está no Real Madrid B, pertence ao Real Madrid B, então, são movimentações que o Corinthians tem que fazer no meio do campeonato para tentar se recuperar. Desde a volta do Brasileirão, teve a partida contra o Botafogo, que venceu, uma boa vitória, mas o Botafogo ameaçou bastante o Corinthians, vamos lembrar que foi aquela partida que o Cássio fechou o gol, uma atuação incrível do Cássio, e depois o Corinthians foi dominado e perdeu o Clássico para o São Paulo, então, acho que é inegável que o Corinthians volta um pouco fragilizado, ou bastante fragilizado, desse período sim, o Corinthians teve uma queda. É do time campeão brasileiro, seis jogadores já foram embora, o time que foi campeão brasileiro ano passado, na defesa saíram o Pablo e o Balbuena e o Guilherme Arana, três, o Maicon no meio de campo, o Rodriguinho e o Jô no ataque, então, realmente o time está muito desfalcado, o Jadson volta a ganhar a posição depois desses desfalques, é quem vai substituir o Rodriguinho nesse time do Corinthians na função de armar o time, abre aspas, para o Jadson aqui no redação. Sempre joguei ali centralizado, foi uma ideia do Tite na época que ele me colocou mais aberto, acabei jogando ali também o ano passado, mais aberto, mas eu gosto de jogar mais centralizado, tive uma conversa com o Loss e também com o Carilli, falando que eu preferia jogar ali também no meio, então, estou feliz de receber essa oportunidade, que o Loss vai me dar nesse jogo, jogar na posição que eu gosto, então, vou tentar ajudar a equipe ali na criação das jogadas e tentar fazer um bom jogo. Mais um jogador que foi embora do Corinthians, o Juninho Capixaba, que quase não jogou, foi contratado do Bahia, o Corinthians pagou 6 milhões de reais na contratação do Juninho Capixaba, mais o goleiro Douglas, e não jogou, ele não jogou no Corinthians, jogou muito pouco, e já negociou com o Grêmio, já foi emprestado para o Grêmio, só que chegou no Grêmio, é tanta confusão, é tão rápido assim, que cometeu um ato falho, abre aspas. Primeiramente, boa noite, obrigado, obrigado da nota, obrigado a todos da direção do Corinthians, ou, perdão, do Grêmio. É o Grêmio, é o Grêmio, mas não, vai demorar um pouquinho ainda para se ambientar, está chegando agora. Tudo bem, tudo bem, é perdoável. De nada.